Ele é ator e apresentador com 21 anos de carreira, são 9 filmes de cinema, mais de 15 séries e novelas na TV e 5 peças de teatro. E agora com as redes sociais a gente está conhecendo um dia a dia mais preocupado com a saúde, ele é ativista também e presentei aos fãs constantemente com material bem maravilhoso e ele luta por um mundo bem melhor. Ele é um gigante de 1,93m de altura e um coração maior ainda. 1,93m de pura beleza, nosso convidado do Sala de Espera de hoje, Sérgio Maroni, muito obrigado pela sua presença. Imagina, um prazer enorme estar aqui com vocês batendo esse papo, tudo bem? Presença ilustre. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Aquariano, né, Sérgio? Aquariano. E olha só, a gente estava vendo aqui no seu histórico que em 2016 você ganhou o prêmio de melhor ator com o Ramses, não é isso? Verdade. No F5 da Folha de São Paulo. No F5 da Folha de São Paulo, exato. Que é legal porque é votação do público, né? É isso que é o mais incrível que eu acho. Quando é votação do público é a realidade. Então você já apresentou concurso de Miss? Já. Já apresentou reality? Ao vivo, duas vezes na Band, já apresentei reality com a Xuxa na Record. Novelas mil. Novelas. Estava apresentando agora o Mestres da Sabotagem no SBT também. Mestres da Sabotagem, Discovery também, né? Discovery também. Minha primeira pergunta, como era? Quem era o Sérgio Maroni 20 anos atrás, no começo de tudo isso? 21 anos atrás, né? 21 anos atrás. Cara, eu acho que era um jovem muito sonhador. Muito, sempre essa coisa do aquariano também, já de pensar no futuro. Já sempre comecei a... Eu nunca, o dinheiro que eu ganhei, eu nunca usava pra comprar carro, comprar essas coisas. Eu sempre gostei de guardar pra depois fazer investimentos. Então, eu sempre fui um jovem sonhador e que pensava muito no futuro, sabe? Acho que isso faz um pouco parte da minha personalidade desde sempre. Desde que eu conheço por gente. Não tanto planejamento, porque assim, eu sou péssimo de finanças, eu não acompanho. Mas de poupar pra investir em coisas boas. Eu nunca fui muito ligado a ficar comprando muita coisa de roupa. Tudo bem que a gente também, desde que eu comecei, eu tenho tido parcerias ótimas com marcas. Então, eu tenho acesso ao que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas eu sempre tive, instintivamente, essa pegada de quase minimalista, eu diria assim, sabe? Hoje em dia eu não tenho carro, por exemplo. Então, há seis anos já eu não tenho carro e sou feliz da vida com isso. Não tenho dor de cabeça, não preciso botar gasolina, nada. Ah, é muito bom não ter carro, né? É muito bom não ter carro, não pago imposto, não pago, sabe? Não tenho manutenção. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou de Brasília, me mudei pra cá 20 anos atrás. E eu tinha carro. E aí eu não aguentava, eu odiava São Paulo. Aí eu falei, ah não, quer saber, eu vou embora pra Brasília de volta. E a primeira coisa que eu fiz foi vender o carro pra voltar pra Brasília. Quando eu vendi o carro, eu passei a amar São Paulo. Não é? Pois é. É um negócio simples, né? É, porque você... Mas isso, há 20 anos atrás, você já tinha esse perfil. Esse perfil já de ter poucas coisas, porque eu sempre gostei muito de viajar. Então, assim, quanto mais coisa você tem, mais você fica preso. Mais trabalho dá manutenção. Mais você trabalha pra manter as coisas que você tem. Então, eu sempre tive instintivamente essa mentalidade minimalista, além de ser um jovem sonhador e tal. E aí, hoje em dia, com a economia compartilhada, não faz o menor sentido nem ter casa, eu acho. Se eu não tivesse comprado a minha casa 15 anos atrás, eu não teria casa hoje em dia. Ficaria alugando no Airbnb, enfim. É uma alma livre, então, Sérgio. Total. Então, eu acho que você já respondeu, mas assim, você não planejou, mas você imaginava estar onde você tá hoje. Não, não imaginava estar onde eu estava hoje, assim. Eu imaginava que eu continuaria fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que é me comunicar, interpretar, pro resto da vida. Isso eu vou fazer pro resto da vida, apesar de todos os pesares que essa profissão tem hoje em dia, né? Porque eu acho que mudou muito desde quando eu comecei. Não só a minha carreira, a minha profissão de artista, mas eu acho que todas as profissões, de uma maneira geral, acho que uberizaram demais, né? Acho que a gente tá passando por uma precarização geral, assim. Então, só pra te dar um exemplo. Quando eu comecei, a gente fazia teste, a gente ia até um lugar, tinha ali um cameraman com uma pessoa que era o produtor de elenco te dirigindo na cena, você ganhava um cacheteste. Hoje em dia não, hoje em dia você faz um teste em casa, sozinho, se filmando, você tem que fazer a luz, você não tem nada. Mal recebe uma sinopse do personagem, porque tudo é segredo, tudo é... Então tá insuportável quase, sabe? Mudou muito, né? Mudou muito, então é isso. E Sérgio, falando em mudanças, você que estreou na novela Estrela Guia, passou por personagens de galã, como Anomaliação, e depois fez grandes personagens bíblicos, em todas essas... E agora também atua fortemente como apresentador. Essas diferentes vertentes te fizeram desafiar, do ponto de vista estético, em algum momento, perder muito peso por um personagem, ganhar muito, trocar completamente cabelo, barba. Você já fez algumas loucuras que você jamais faria? Você é Sérgio pessoa? Já, já tive o cabelo prateado, que foi pro último personagem, né? Branco, pratinado. Já tive que emagrecer muito pra fazer o Ramsés, por exemplo, porque ele tinha um corpo de guerreiro, né? Ele era um faraó que ia pra guerra, então eu emagreci muito, até fiquei com o rosto muito chupado, porque pra eu ficar com o corpo seco e rasgado, eu fico com o rosto meio chupado. Raspei a careca também, raspei careca pra fazer o Ramsés também, então era, tipo, lustrosa, careca mesmo, assim. E existe algum limite que você fala assim, não, isso aqui eu jamais faria, não vou aceitar esse personagem? Daniel, acho que não, assim, eu acho que tudo que tem pertinência pra um personagem, a gente, enquanto ator, a gente tem que ceder, tem que estar à disposição, tem que estar disponível, né? Mas claro que se eu vejo alguma coisa que não faz sentido, sei lá, já aconteceu de estar fazendo uma cena e, sei lá, o diretor vir com uma ideia de fazer alguma coisa que eu acho que não cabe. Aí eu troco uma ideia, converso, porque eu acho que é isso, né? Pra não ser uma coisa gratuita também, né? Não ser uma coisa gratuita, mas cabendo na cena, já... Você topa? Topo, topo. Jesus Kid agora tem cena de nu minha, entendeu? Porque cabia na cena. Graças a Deus, né? A gente viu o trailer, a gente viu o trailer, beleza? Tô muito. A gente teve que voltar algumas vezes no trailer, né, amor? Eu sei até em qual cena, né, gente? É, a gente voltou. Mas é uma cena linda, é uma cena que tem uma poesia, porque tô eu, o Nuno, numa cama, junto com o Paulo Miklos, então você vê um corpo de um homem jovem com o corpo de um homem, sabe? Tipo, uma coisa de... Tem poesia, né? Tem poesia, é cabível. Ô, Sérgio, e tem uma coisa, mesmo diante de personagens tão diferentes que você fez ao longo da carreira, e você já se mostrou totalmente centro escura pra encarar esses personagens, você não leva muito a sério o rótulo que te colocaram de galã. Apesar de ser, inegavelmente, se você falar que não é, vou pedir pra você se retirar da minha sala de espera. Assim, mais de 20 anos sendo considerado um dos homens mais bonitos do Brasil. Isso te incomoda? Já te incomodou? Como que você lida com isso? Eu nem penso muito nisso, Inete. Sinceramente, assim, eu não me prendo a isso. Você não acorda falando, ah, como eu sou lindo? Nunca? Não, nunca. Porque eu acho que isso, primeiro que não é mérito meu, né? Eu não, sei lá, eu já, tudo bem. Eu nasci, eu era gordinho, até os meus 12, 13 anos eu era obeso. Você já pesou 109 quilos, né? Pesei 109 quilos. Então, assim, o meu mérito nisso foi só ter me disciplinado e ter me colocado em forma porque queria isso, não porque exigiam isso de mim, mas é uma coisa que eu desejava, né? E não me sentia feliz do jeito que eu era. E acho que foi na idade certa, enfim. Foi na adolescência. Foi na adolescência, exato. Quando eu tava começando a descobrir sexualidade, então você fica, né, mais... Atento a isso. Você já era super alto. Eu já era super alto, mas eu, sei lá, eu pesava 109 quilos com pelo menos uns 20, 25 centímetros a menos do que o que eu tenho hoje. Hoje eu peso 100, pra você ter uma ideia. Então, eu era obeso mesmo. Qual foi a tua pergunta? Desculpa. Se isso te incomodou, se isso te incomoda, se você em algum momento prejudicou ou favoreceu a sua carreira. Não, eu não penso nisso. Eu acho que mais favoreceu do que prejudicou. Acho que tem muita gente que tem, talvez, preconceito com isso, né? Principalmente o cinema no Brasil não valoriza tanto a beleza. Ele gosta mais uns tipos mais... Por isso mesmo que eu também produzi o Jesus Kid pra criar uma oportunidade pra mim de trabalhar com quem eu admiro, com quem eu respeito. E fazer um personagem que jamais me chamariam pra fazer, que é um cowboy. No Jesus Kid eu faço um cowboy. Então, é isso. Com certeza, atrapalhou algumas vezes, porque tem gente que tem preconceito, tem gente que enxerga a beleza antes do talento, enfim. Mas eu acho que mais me abriu portas do que fechou, sem dúvida. Pô, Sérgio, estudando a sua vida, eu não vi nada falando... Assim, pelo menos no Wikipedia não fala de como modelo. Você trabalhou como modelo? Eu trabalhei como modelo, mas eu trabalhei um ano. Um ano e pouco como modelo. Não, não. Eu trabalhava como modelo pra pagar meu curso de teatro. Ah, incrível. É, eu fazia faculdade de Direito. Meu pai sempre foi um pouco contra eu seguir essa carreira de ator, por motivos, né? Porque a gente vive num país que não valoriza a cultura, e por motivos de pai, enfim. E por viver no Brasil que não valoriza a cultura. Eu queria uma carreira tradicional pro filho, né? A gente tem quatro canais de televisão no Brasil que produzem coisas, enfim, até menos, três, né? Enfim, agora com os streamings melhorou muito, mas isso 21 anos atrás era outra coisa. Então, meu pai tinha um certo medo, claro, com razão, e aí eu fiz Direito. Fiz um ano e meio de Direito. Só que eu resolvi sair da faculdade. Eu era fascinado com aquele filme As Duas Faces de um Crime, vocês viram? Super. O Edward Norton e o Richard Gere. Super. Que o Richard Gere faz um advogado. Eu falei, gente, um advogado tem que ser um ator pra convencer, né? Tem que ter o dom da palavra. É verdade, né? Eu falei, maravilhoso, vou fazer advocacia. Fiz advocacia. Quando eu descobri que no Brasil só o direito penal tinha aqueles julgamentos com convencimento de júri, não sei o que, eu falei, ah, não, não é pra mim. Não vou, não quero ficar fazendo. Você literalmente queria atuar, então, no direito. Era essa a parte que era boa. Exatamente. Aí, quando eu larguei a faculdade, meu pai cortou a grana do curso de teatro e falei, vai ter que se virar, então, não sei o que lá. Eu falei, beleza, vamos lá. Comecei a trabalhar. Trabalhei como vendedor numa loja da Fórum, no Iguatemi, há 21 anos atrás. Fiquei um mês trabalhando lá. Super, né? Não aguentei, não aguentei, porque não era pra mim ficar trancado dentro de um shopping. E aí, comecei a trabalhar como modelo pra pagar as contas. As contas não, porque eu morava com o meu pai, era tudo certo, mas eu tinha que pagar o meu curso de teatro. Pra pagar o sonho. Exatamente. A partir do momento que te rotulam, não só como galã, mas que começa a vir esse monte de informação aí, desde o começo da sua carreira, que você é bonito, que você é bonito, você passa a ser uma das principais referências de beleza masculina no Brasil, eu imagino que isso deve gerar uma certa pressão, no sentido de querer manter isso, ou de isso se mudar ao longo do tempo, pode te afetar muitas vezes em algum outro aspecto. Você sentiu em algum momento algum tipo de pressão, isso de certa forma te guiou a fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de tratamento, ou não? Você sempre foi muito relaxado em relação a isso? Não, Daniel, eu acho que assim, eu sempre fui muito ligado a isso, mas mais por uma questão de bem-estar mesmo, de querer me sentir bem, de olhar no espelho e me sentir bem. Desde moleque, desde vinte e poucos anos, eu me cuido. Eu sou daqueles que compram um cremezinho, passa, o máximo que eu faço é isso, protetor e um hidratante, um bom hidratante. Ele já malhou hoje, hein? Ele já malhou hoje. Mas eu já treinei hoje, por exemplo, então é só pra constar. É qualidade de vida e bem-estar mesmo, né? É bem-estar, assim, e o entendimento de que eu não tenho uma genética que me favorece nessa questão de... Não, gente, isso aí a gente vai... Não, eu tô dizendo de corpo mesmo, de genética de corpo, assim, eu não tenho. Se eu não treinar e se eu não me alimentar bem, eu não tenho o corpo que eu gosto de ter. Isso é bom a gente falar, né? Porque acho que as pessoas ficam imaginando que é fácil, né? Hoje, domingo, eu tava às nove horas da manhã abrindo a academia, entendeu? Eu sou esse... Não que eu treine todos os dias da semana, eu gosto de treinar durante o final de semana pra ficar livre duas vezes na semana, durante a semana, porque minha semana é muito corrida. Mas eu treino cinco vezes por semana, eu tenho essa disciplina. Porque se eu não tiver, eu não vou estar satisfeito e não é fácil. Não é à toa. Eu não nasci, sei lá, Brad Pitt com aquela genética. Não sou eu, entendeu? Não mesmo. Mas você já cometeu alguma loucura estética que você se arrependeu? Fez alguma coisa que você falou, ai, não precisava ter feito isso, podia ter feito menos? Nada. Nada. Sempre foi bem controlado. Sempre foi bem controlado. Bom, Sérgio, olha aqui, vamos apimentar um pouquinho essa conversa. Vamos falar de rede social. Daqui a pouco a gente vai falar de rede social de outro lado, mas agora eu quero falar de rede social picante. gente, você lida muito bem com a história da imagem sensual. Eu acho que a gente estava vendo ontem, eu e o Daniel, a gente estudou bastante e a gente até aprendeu algumas coisas com o seu canal no YouTube. Você fala de assuntos que poderiam ser, que ainda infelizmente são tabu, que não deveriam ser, mas enfim. Você fala de uma forma muito natural e você fala sobre masturbação, você fala sobre sexo, você presenteia os seus fãs com fotos sensuais, tem o famoso vídeo do Tomate, que é maravilhoso. Eu queria saber o seguinte, com relação a assédio, porque uma vez que você dá esse material, você recebe um retorno da galera. Com relação a assédio, quem é mais agressivo na hora de assediar, mulher ou homem? Eu acho que não dá muito para fazer essa diferenciação. Eu acho que tem homem que é agressivo, tem mulher que é agressiva. Eu não diria quem é mais. Acho que vem dos dois lados. E essa janela aí, essa janela do sensual, o que fez você clicar nessa janela? Porque você é um cara super sério, né? Você é um cara até, eu te conheço na vida real, você é uma pessoa super, acho que até um pouco tímido. Não, acho que não. Mas sério? Sério, é. Você poderia passar, liso, sem esbarrar nessa parte do sensual, por que você abriu essa janela? E graças a Deus abriu, eu também teria aberto se eu fosse você. Porque é o que o público quer. Eu acho que assim, de vez em quando, a gente tem que dar o que o público quer, né? Eu uso muito as redes sociais para plantar sementinhas. Eu falo muito sobre sustentabilidade, meio ambiente, a gente garantir um futuro melhor para nós, porque eu acredito que meio ambiente é uma questão de saúde. Acredito não, tenho certeza absoluta. Super. Absoluta. Então, eu falo muito sobre coisas muito sérias e para não ficar muito chato, de vez em quando eu faço alguma coisa, alguma palhaçada ou alguma coisa mais sensual, porque eu sei que é o que o público quer, principalmente o público de rede social. Então, é isso. Eu posso falar uma coisa, eu acho maravilhoso você falar isso, tipo, na lata mesmo, que é o que o público quer. Segundo, porque você gosta, que se você não gostasse, você não faria. Mas eu acho que a gente tem que voltar a falar de sensualidade sem parecer... Eu acho assim, a coisa mais infeliz do mundo, esse bordão que inventaram de sexo e sem ser vulgar. Sexo é uma coisa e vulgar é outra, não tem nada a ver. Nada a ver. No início dos anos 2000, lá quando a gente começou a trabalhar, né? O Tom Ford e a Karine, eles eram os diretores criativos da Gucci e eles tinham o slogan do sexo e céus. A galera consumia a identidade sensual na moda de uma forma muito menos chata do que é hoje, entendeu? Então, hoje você vê um cara de cueca, um cara de sunga, uma mulher... Nossa, o mundo vai parar. Então, assim, de verdade, obrigado por você fazer isso, porque eu sou... No meu trabalho, as pessoas me associam muito ao estilo sensual e sempre quando eu vou vestir uma mulher, tem essa coisa... Ah, mas eu não quero ser vulgar. Eu falei, vulgar você vai ser se você for. Não é a roupa que vai te deixar vulgar, entendeu? Exatamente. E eu acho incrível. Então, assim, continua, por favor. Pode deixar. Não, mas é isso. Com 41 anos, fui convidado para fazer uma campanha de cueca. Uma das maiores marcas nacionais de cueca do Brasil. Então, assim, eu não tenho medo disso. Por que não fazer, né? Se eu estou me sentindo bem, se eu acho que... Então, pô, fiquei lisonjeado com o convite mesmo. Topei, fizemos, foi um sucesso, porque eu sei que funciona muito com o meu público esse tipo de conteúdo também. Então, tudo certo me alinhar marcas assim. E sempre foi muito tranquilo para você falar de sexualidade, abordar esse assunto nas redes ou, né, interagindo com o seu público direto? Sempre, cara, sempre. Eu acho uma pena a gente viver num país que enxerga isso como um tabu ainda. Eu acho que sexualidade devia ser tratada na escola. A gente evitaria muitas meninas grávidas se a gente tivesse aula de educação sexual nas escolas. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente que tem poder de se comunicar com muita gente, a gente poder falar, quebrar esses tabus, eu acho maravilhoso. Isso também faz um pouco parte da minha personalidade. Eu sou um pouco transgressor, né? O aquariano gosta de transgredir certas regras e tal. Então, por que não um homem falar sobre coletor menstrual, que é um dos produtos que eu tenho na Tucano? Menstruação, até hoje, é um assunto também um pouco tabu. Aí, quando eu gravei um reel falando sobre coletor menstrual, deu mais de um milhão de visualizações. As mulheres adoraram ver um homem falando isso. Claro, algumas foram lá criticar, mas quem é você pra falar sobre isso? O que você entende disso? Mas, tudo bem. A gente não tá aí pra agradar todo mundo, né? Nem quero. Enfim, já dizia Nelson, toda unanimidade é burra. Então, é isso. Acho que a gente transgredir enquanto artista é fundamental, sabe? E é um assunto muito velado, né? Muito. A história da menstruação. A gente não tem ideia. Eu tava conversando com uma... Enfim, com uma socióloga um tempo desse e ela tava explicando o que que acontece. Assim, as meninas não vão pra aula, né? Principalmente as de... Um impacto social enorme, né? As de renda... Baixa renda. Elas não vão pra aula porque elas são menstruadas, porque elas não têm o absorvente e aí elas perdem o ano. Então, quer dizer, é uma bola de neve absurda. E tem um impacto ecológico que depois a gente vai até se aprofundar mais da Tucano, que é o impacto ecológico do absorvente, do material do absorvente tradicional, né? É. Absorvente, fralda, são coisas que a gente descarta demais. Uma criança usa de 5 a 6 mil fraldas durante toda a infância. Isso tudo vai pro lixo, gente. É dinheiro jogado no lixo, literalmente, são 5 a 6 mil reais que um casal joga no lixo, literalmente, e polui o futuro, né? E garante um futuro pior pra essa criança, pro filho dele. E é a mesma coisa absorvente. Não sei quantos absorventes uma mulher usa ao longo de todo o período que ela menstrua, enfim, mas é uma coisa que além de ser uma coisa boa pro meio ambiente, é boa pro bolso também. Sim, sim. É burrice hoje em dia a gente continuar gastando dinheiro com absorvente e fralda descartável. Com 22 fraldas ecológicas, você cria uma criança até o desfraude dela. É mesmo? É. 1.200 reais você gasta de fralda ecológica. Ela custa 60 reais, é mais cara do que uma fralda descartável, que custa 1 real? Claro. Mas, a longo prazo, a economia é de 4 vezes menos. Então, assim, a gente precisa também, quando fala de sustentabilidade, mostrar pro público que muitas vezes é muito mais barato e econômico. Com certeza. A gente precisa acabar com essa falácia de que coisas sustentáveis são mais caras. Talvez sejam mais caras o produto, seja mais caro o produto em si, mas a longo prazo você vai economizar em muito. Muito mais, né? Muito mais. A gente vive num país que é o Brasil, que infelizmente as pessoas estão mais preocupadas em pagar boleto no final do mês, chegar no final do mês com algum saldo positivo. Então, a economia é uma coisa muito importante. E as pessoas têm preguiça de falar de economia, né? Pois é. E elas não são educadas pra isso, né? É difícil. Essa questão crítica, né? A gente tem muito, né, acho que também tem muito pudor de falar sobre dinheiro, sobre economia, né? O brasileiro também tem muito isso. Vamos aproveitar esse gancho, Sérgio, que a gente já entrou pra falar um pouco sobre a Tucano, sustentabilidade. Eu quero entender um pouco mais esse seu lado empreendedor, porque você então lançou no ano passado a Tucano, que ela é uma empresa que trabalha justamente com esses artigos que são sustentáveis, veganos e que vai desde uma linha de cosméticos passando por esses produtos como absorventes, canudo, ecológico, coletor menstrual, fraldas. Me explica como que surgiu esse projeto na sua vida, o que que você queria no desenvolvimento desse projeto? Bom, eu queria duas coisas. Primeiro, gerar uma mudança de paradigma de comportamento, de consumo, né? E segundo, já valorizar empresas que já têm soluções sustentáveis pra problemas reais. Então é isso, um dos maiores problemas hoje em dia no mundo é plástico, né? Absorvente é feito de plástico, fralda é feita de plástico, a ciência já mostrou que a gente tá consumindo aí em média um cartão de crédito por semana de micropartículas de plástico, isso é muito grave. Plástico é altamente cancerígeno. Então eu conheci, por exemplo, a Morada da Floresta, que tem já essas fraldas ecológicas que são incríveis, faz também absorventes e fiz uma collab com eles licenciando a minha marca Tucano. A mesma coisa eu fiz com a Big Green, que já tinha os canudos, o shampoo e condicionador sólido a gente desenvolveu e também com a Paz em Gaia, que a gente desenvolveu escovas de dente de bambu, outros produtos de bambu, enfim, raspador de língua de cobre, coisas que são duráveis, né? E não descartáveis. E zero plástico sempre. Acabei de lançar, por exemplo, um desodorante que vem numa embalagem totalmente de papelão, super reciclável, porque o papelão é reciclado de fato, né? O plástico, apesar de ser reciclável, ele quase não é reciclado no nosso país. Então a gente precisa começar a pensar e estar atento pro fato de que o tempo inteiro a gente tá fazendo escolhas. Inclusive na hora de comprar a gente tá fazendo escolha. E o tempo inteiro, todos os dias, a gente pode escolher garantir um futuro melhor. Como? Comprando um produto que não seja embalado num plástico, mas sim num papelão. Comprando um produto que vai ter durabilidade. Comprando um produto que não é descartável, sabe? São pequenas atitudes do nosso dia a dia e que vão gerar um impacto enorme a longo prazo, né? Que fazem uma diferença gigante, Daniel. Isso não é novidade pra você, né? Você já fala de sustentabilidade há muito tempo. A gente pesquisou que em 2011 você coletou mais de 2 milhões de assinaturas contra a A usina hidrelétrica de Belo Monte. Projeto Gota... Movimento Gota d'Água. Movimento Gota d'Água. Você chegou a ser chamado de Eco Chato na época, não teve essa história? Eu saí na capa da Veja, cara. Nunca imaginei que eu fosse sair na capa da Veja com 10 anos de carreira, levando um soco na cara porque eles colocaram uma luva de boxe como se tivessem... Porque o movimento foi assim, uma coisa de louco. Eles colocaram... A Veja colocou como artistas são nocauteados no primeiro debate sério da internet. Porque eu fiz um vídeo, eu convidei 17 atores pra fazerem um vídeo. Murilo Benício, Paulo Gustavo, Dira Paz, Juliana Paz, Ingrid Guimarães, enfim. 17 estrelas pra fazer um vídeo em 2011. A gente fez um vídeo de 5 minutos, ironizando a construção de Belo Monte. Vinha o Ari Fontoura e falava assim, ah, mas os peixinhos a gente bota num aquário. Os peixinhos do Rio Xinguo a gente bota num aquário. Indígena, índio quer tomar antibiótico, ironizando com humor. Esse vídeo viralizou pra caramba. Em uma semana, período recorde, a gente conseguiu um milhão de assinaturas contra a usina hidrelétrica de Belo Monte que tava sendo construída. O projeto que tava sendo retomado no governo Dilma, né, do PT. Então, é importante deixar claro aqui pro pessoal que eu falo sobre isso muito antes do Bolsonaro, né. Fui cobrar o governo da Dilma com relação a isso. Entreguei esse um milhão e meio de assinaturas, porque depois de um mês, quando receberam a gente no Palácio do Planalto, já tava com um milhão e meio de assinaturas pra três ministros do governo Dilma. E eu ouvi do Gilberto Carvalho, que era o ministro da Casa Civil, que o projeto ia sair de qualquer jeito, porque já tinha muito dinheiro envolvido. Então, é isso. Foi a primeira vez que eu, de fato, me envolvi com a questão ambiental e entendi que a gente precisa, inclusive, ontem me perguntaram num outro podcast que eu tava falando, o que eu acho que o movimento ambiental precisa fazer pra melhorar a sua atuação. Eu falo, primeiro, que já são grandes heróis, né. A gente tem aí o Dom agora e o Bruno, que o governo brasileiro não tá se esforçando pra encontrar essas pessoas que são grandes heróis, na minha opinião. Um indigenista, jornalista que tava espalhando pro mundo inteiro o que tá acontecendo na Amazônia, de mineração ilegal, enfim. Eu acho que a comunicação é um ato falho desse pessoal. Então, isso que eu queria te perguntar, o que você acha que evoluiu nesses dez anos? Porque agora todo mundo fala, né? É. Agora é uma bandeira que a galera levanta e não sabe nem o que que tá falando, como várias outras bandeiras. Você, de fato, que tá há pelo menos dez anos inserido nessa causa, o que você acha que evoluiu de verdade na cena? Eu acho que as pessoas estão se conscientizando, de fato. Se informando mais. Se informando mais. Eu acho que estão tendo a consciência, de fato, que é muito grave o caminho que a gente tem seguido até aqui e o futuro que a gente tá galgando com essas atitudes, com esse comportamento. A ciência fala, gente, sobre aquecimento global há mais de 150 anos. Há mais de 150 anos que o primeiro cientista identificou que as atividades humanas no nosso planeta estavam gerando um aquecimento da nossa temperatura. Só que isso foi ocultado, foi... A gente não deu ouvidos a isso durante 150 anos, por vários motivos. O primeiro carro elétrico, gente, foi idealizado, foi produzido em 1900 e bolinha. Você vai no museu do carro ali em Los Angeles, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome, mas enfim. Você vê um carro elétrico que foi criado em 1909, se eu não me engano. E a tecnologia foi ocultada durante tanto tempo. Por quê? Por conta do lobby do petróleo, interesses econômicos. Então é uma coisa que a gente não tem mais pra onde ir. A ciência já disse que em 2030 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. É triste. Tamanha quantidade de plástico que a gente vem produzindo. O plástico surgiu como uma ideia fantástica, prática, barata em 1950. A gente não imaginou que ia se tornar esse grande vilão do meio ambiente que é hoje. Plástico descartável é uma das piores coisas que tem. E fica aí 200, 300 anos. Enfim, os nossos netos vão conviver com isso, sabe? Tipo, é uma loucura. Então não tem pra onde ir. Ou a gente se preocupa com isso, ou a gente vai ser extinto desse planeta. Isso é outra coisa que a gente precisa mudar também. Essa mentalidade de salvar o planeta. Não é salvar o planeta. A gente tem que se salvar. Agora, né? Porque o planeta vai continuar aqui com as microbactérias e os outros seres vivos que suportarem as novas condições de vida. A gente que não vai aguentar a vida. A gente que não vai aguentar mesmo. Nesse novo ambiente. Eu tive agora num centro lá, o Boldrini, um centro que é referência de tratamento de câncer infantil e adolescente, conversando com a doutora Silvia, que idealizou um hospital de Campinas que é referência no tratamento de crianças com câncer. E perguntei pra ela, doutora, por que você acha que tá tendo tanta criança com câncer hoje em dia? Porque criança não era pra ter câncer. Ela falou, Sérgio, é questão ambiental. É agrotóxico, é plástico, que a gente consome plástico na água. A gente teve uma pesquisa científica, inclusive, falando do aumento do diagnóstico do autismo, né? Que poderia estar associado também à presença de agrotóxicos. Teve uma pesquisa na França que disse, por exemplo, que fralda descartável tem mais de 60 produtos tóxicos pra um bebê. Então você imagina como isso... Um bebê é muito sensível. Como isso impacta na saúde de uma criança. Você, Sérgio, lá no começo a gente falou, você já tinha falado um pouquinho sobre como que essa consciência ambiental e sustentabilidade entra um pouco na sua rotina. Você falou do carro, né? Que você não tem carro e que quando você... Eu li que quando você aluga, você aluga o carro elétrico sempre. É, eu tô com o carro elétrico aí hoje. Que legal. E aonde mais isso entra na sua rotina? Alimentação, você é vegano, vegetariano, seu skincare é 100% vegano. Eu queria entender um pouco mais. Meu skincare é 100% vegano agora. E 100% tucano? Sim, principalmente depois que eu lancei os produtos da Tucano veganos. Só uso eles. Eu, por exemplo, na minha casa não entra bucha de plástico, só bucha de vegetal, que é muito mais barata também e não polui o meio ambiente. Depois você bota na terra lá e vai se decompor. Faço compostagem na minha casa. As pessoas não sabem, mas 50% do lixo produzido em casa é na cozinha. E não é lixo. É resíduo orgânico. Resíduo orgânico, é. Então a gente descartando esse resíduo da maneira correta, que é fazendo compostagem. E se você não tiver espaço pra ter uma composteira em casa, você pode contratar um serviço de compostagem. Tem vários. No Rio tem o ciclo orgânico, eles deixam um baldinho na sua casa. Você vai colocando ali os restos de alimentos, eles recolhem toda semana e levam pra algum jardim pra compostar pra você. Soluções hoje existem muitas. Então assim, eu sou o tempo inteiro, depois que você também começa a se envolver com essa questão, você começa a se sentir tão bem, deitar com a cabeça tão tranquila de que você tá de fato... Realmente ajudando, né? Galgando um futuro melhor pra você e tentando contaminar outras pessoas com isso. Que é muito bom. Você fica quase numa nóia o tempo inteiro, uma nóia positiva de tentar sempre reduzir ao máximo o seu impacto negativo, sabe? Então de tudo, assim. Desde bucha vegetal, que eu só uso isso. A Tucano tem bucha vegetal ou não? Não, ainda não. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que o pessoal encontra os produtos da Tucano? No site. Site? www.tucano.com.br Você tá com um copinho aí da Tucano? Tô com o copinho da Tucano aqui, que é um dos produtos da Tucano. E a camiseta também, né? Que se recolhe todo, eu não vou recolher ele todo porque ele tá com água, mas é uma parceria do meu. Ah, a camiseta também, é. Seja a mudança que você quer ver. É bem linda a camiseta. Gente, o Sérgio é todo perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente falou do sexo lá na frente, agora eu queria te perguntar de amor. Você acredita em alma gêmea? Você tem essa coisa da alma gêmea? Não. Sabe que essa pergunta aconteceu depois de antes de ontem, que a gente saiu pra jantar? E foi uma polêmica na mesa. Eu falei, cara, vou perguntar isso pro Sérgio. Eu não acredito. Porque duas pessoas da mesa acreditavam muito, eu e ele, senão eu te mato. E duas pessoas não acreditavam absoluto. Imagina, uma das duas era casada e uma das duas era solteira. Não existe alma gêmea. Eu falei, claro que existe. Eu não acredito, porque eu nunca encontrei a minha. Mas acredito que alguém pode se achar ou se encontrar e se perceber como alma gêmea de uma outra pessoa. Entendeu? É isso que eu acredito. Mas você não idealiza também? Não, nada. Você é uma pessoa que vive... Eu acredito que relacionamento é uma construção. Acho que é uma coisa que exige muito tempo, muita dedicação de ambas as partes. Mesmo que seja alma gêmea, entendeu? Eu acho que relacionamento é uma coisa muito difícil. Eu sou muito livre. O meu maior relacionamento foi de dois anos. Então, assim, já foi uma vitória pra mim esses dois anos. Então, eu acredito que é isso. É muito difícil mesmo se relacionar. Mas isso não gera nenhum tipo de frustração em você? Não. Não. Eu assisti um vídeo super interessante seu no YouTube falando das cinco linguagens do amor. Que é baseado num best-seller, né? Qual que é a sua? Você identificou ou você acha que tem várias? Eu acho que tem várias, né? Primeiro assim, eu acho que o olhar é uma coisa que diz muito mais que palavras, muitas vezes. Eu acho também que cumplicidade e lealdade é mais importante do que fidelidade, por exemplo. Eu nunca acreditei em fidelidade. Eu acho que você ser leal a uma pessoa é muito mais interessante, muito mais possível, né? De se manter um relacionamento longo, sendo leal. Acredito que se você tá viajando longe, não sei o que lá, de repente você conhecer alguém muito interessante, vai acontecer uma vez, essa pessoa não tem nenhum relacionamento íntimo, não faz parte do seu ciclo de amizades, seu e do seu parceiro ou da sua parceira, tudo bem se acontecer uma vez, não sei o que lá, entendeu? Mas se você tá tendo um relacionamento paralelo, aí eu já acho que é desleal. Então assim, não é tão fácil, né? Se o jogo for aberto, então tudo bem. Se o jogo for aberto ou se o combinado for estabelecer lealdade ao invés de fidelidade, não que necessariamente você precisa dizer, comunicar, eu não sei se eu lidaria bem com isso, esse relacionamento aberto, comunicado, ó, tô viajando aqui, conheci uma pessoa interessante, vou lá, papa, não. Eu acho que isso não funcionaria comigo, mas eu acho que se tá estabelecido... Aquariano, não funcionaria, amor. Você preferia não saber? Eu preferia não saber. Não saber. Sempre, sempre. Sempre. Eu não sei não, hein, Daniel? E vocês? Não, a gente não é aberto. A gente não tem, a gente... Não, eu não quero abrir não, você quer? Deus me perdoe. Não, já é difícil um, agora, eu não sei se eu preferia saber ou não saber. Não, eu prefiro não saber, mas eu prefiro que... Pensa, no final do podcast vocês respondem essa pergunta. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu falei que você é uma caixa de surpresa, e eu falei ontem, quando eu tava escrevendo, que eu ia falar que você era uma caixona de surpresa. Daniel falou, você não vai falar isso, então eu tô falando aqui agora. 1,93m de surpresa. Não adianta. E a gente descobriu também que você é adepto do minimalismo, né? E um best-seller do seu YouTube... Best viewer. É, amor, best-seller, best viewer do seu YouTube, é um vídeo, você ensinando um guarda-roupa cápsula. Quais são as peças cápsulas. Então, assim, eu vou te pedir, pelo amor de Deus, essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida, ao longo de 20 anos de carreira. E eu queria que você me falasse, assim, sob o seu ponto de vista, qual é o guarda-roupa? Como é esse guarda-roupa? Quais são as peças que tem que ter pra você ser adepto do minimalismo? Acho que uma jaqueta jeans, uma jaqueta de cor ecológico, um bom terno que você possa usar em diversas situações. Você sabe muito bem disso, de repente um azul ou um cinza que pode funcionar à noite ou de dia. Claro, eu não tenho só isso, eu acabo tendo muito mais que isso, porque, por exemplo, herdei vários ternos do meu último personagem, enfim, que eram feitos sob medida pra mim e tal. Não cabe mais ninguém. É, não cabe mais ninguém. Então eu uso isso como acervo, quando vou precisar fazer foto, até porque é muito difícil produzir roupa pra mim, então eu preciso ter um acervo de sapatos e de ternos. Mas eu acho que esses três itens, jaqueta jeans, uma boa jaqueta de couro, um bom terno, três, quatro, cinco camisetas básicas, variando aí de branco, preto, azul, escuro, um cinza, mescla, calça jeans, shorts de linho, uma camisa de linho também é muito bem-vinda. Você não é consumista? Não. Não? Mas você gosta de moda? Gosto. Gosta, que eu sempre te vejo. Gosto. Apesar de no meu dia a dia eu ser bem básico, como vocês estão vendo, assim, usar muita calça jeans e camiseta e gosto de me produzir pra ir pra uma festa, pra algum evento, enfim, mas no meu dia a dia eu sou bem básico. E o minimalismo também tá na sua rotina de skincare? Também. Até porque eu não tenho disciplina pra mais do que dois produtos por dia, três produtos por dia. Dois produtos? Eu quero saber da sua rotina exata. O que você tá usando atualmente? Bom, de skincare, bom, eu acordo, já passo raspador de língua e já passo um serum, que é da Tucano, que é com ácido hialurônico e vitamina E. E à noite eu passo um hidratante, que é também da Tucano, com ácido hialurônico, vitamina C, ginkgo biloba e outras coisinhas que eu não lembro mais, assim. Dense skin. Então, é basicamente isso. E protetor solar, né? Que é extremamente necessário. Eu uso. Às vezes esqueço. Hoje eu tô sem, por exemplo. Mas, putz, tem que passar, cara. Essa luz aqui já é uma coisa, não é? Sim, super. Daniel pode falar melhor. Super, é. Tem a luz azul, né? Que vem dessa luz ampla branca. Ela já é uma das responsáveis por a gente aumentar o processo de envelhecimento da pele e o aumento das manchas. Então, você é um ótimo exemplo de usar antioxidantes, né? E o protetor solar. É. E assim, são três produtos que pra mim já é assim. Às vezes eu esqueço de passar e tal. Então, de ter disciplina pra isso já é uma vitória pra mim, assim. Porque eu não sou muito disciplinado pra esse skin care, não. Mas, apesar de sempre ter me cuidado, sempre ter investido num creminho bom e tal, desde pequeno. Desde pequeno não. Desde pequeno eu nunca fui, né, gente? Desde 21 anos, 20, 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar com essa carreira, eu entendi que eu tinha que ter uma longevidade, que eu tinha que envelhecer bem, amadurecer bem. Então, eu já me cuido desde sempre, assim. E é interessante da sua carreira também, porque isso eu acabo sempre pensando de outros atores, né? Existe um limite de cuidados que vocês devem ter. Porque, querendo ou não, eu imagino, obviamente, que quando você tiver 60 anos, você vai querer pegar personagens compatíveis com 60 anos. Eu tenho a impressão de que, nesse mundo da TV, do cinema e hoje do streaming, se você faz muitos procedimentos, você acaba virando uma pessoa e um estereótipo daquele... E aí você só pega personagens que são aqueles personagens que tipicamente se cuidam demais, fazem muitos procedimentos. Então, existe um limite, né? É limitado, né? Total. Eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que é importante você adiar o máximo possível o envelhecimento da pele, principalmente. Mas eu sou um pouco contra intervenções muito... Nunca fiz nada, assim. Tipo, eu sou mesmo de cuidado, de autocuidado, de manutenção. Nunca fez laser? Laser, eu tenho pavor, cara. Me dá... Tenho medo. Eu odeio sentir dor. Não sei. Eu vejo fotos das pessoas, depois toda vermelha. Eu falo, meu, não é possível, cara. Não, agora já tem novas técnicas, menos dolorosas, que não deixam marca. Preciso conhecer, então. Vou te apresentar. Mas, assim, o máximo que eu fiz foi botox e preenchimento aqui. Quando eu fiz o Ramses... Opa, desculpa. Quando eu fiz o Ramses, eu fiquei muito magro e o rosto ficou muito chupado. Eu tive que fazer preenchimento de ácido hialurônico, né? Pra diminuir um pouco o bigode chinês, mas nunca mais refiz, por exemplo. E o botox também você não faz com regularidade? Não. Também não. Tá mexendo tudo. Ô, Sérgio, vamos falar de Jesus Kid aqui. A gente tá falando de personagem. É a primeira vez que você... Produzo. Produz. Tá debutando como produtor, né? Produtor de cinema. Tanta experiência do lado de cá, você mudou o lado da câmera. Fala pra gente desse filho novo aí. Como é que é? A gente viu o trailer ontem. Jesus Kid surgiu 10 anos atrás na minha vida. Eu tava buscando um roteiro pra produzir no cinema, uma história boa pra produzir no cinema. Tava com uma namorada na Bahia e um amigo dela, o Cláudio Manuel, do Casseta. Conversando com ele, que eu tava com uma vontade de produzir cinema. Perguntei se ele conhecia alguma história, algum romance que tivesse disponível pra venda e tal. Ele me falou do Jesus Kid, que é do Lourenço Mutarelli. Um dos maiores romancistas brasileiros contemporâneos, vivo ainda, né? E também mais adaptado pro cinema. Ele teve vários romances que já foram adaptados pro cinema. O Cheiro do Ralo, que vocês devem ter visto com o Salton Mello. Super. Nath Morto, enfim. E quando eu vi que o Jesus Kid tava disponível, eu comprei, 10 anos atrás. E de lá pra cá foram 10 anos de produção. Até escolher o diretor certo pra dirigir. E convidei o Ali Muritiba, que naquela época não tava tão bombado quanto tá hoje. O Ali Muritiba é um dos diretores mais... Não dá nem pra dizer que é promissor, porque ele já ganhou tanto prêmio em festival internacional. Até Cannes já ganhou. Mas naquela época ele ainda tava começando. Eu descobri um curta dele chamado A Fábrica, que eu assisti num festival de cinema brasileiro em Hollywood. Produzido por uma amiga minha, inclusive, a Thalise Saeg. O Hollywood Brazilian Film Festival. E falei, cara, esse cara tem que dirigir o Jesus Kid. E aí ele topou. E de lá pra cá a gente demorou uns 5, 6 anos pra captar os recursos pra fazer o filme. Você tá 10 anos nesse projeto. 10 anos produzindo isso. Com 2 milhões e meio, o que equivale a mais ou menos 2 cachês do Gustavo Lima pra fazer um show. A gente produziu um filme ao longo de 3 anos. Pré-produção, produção, finalização. Colocou comida na mesa de pelo menos 250 profissionais. Então é importante a gente dizer isso. Ainda mais no momento que a cultura tá sendo tão descriminalizada pelo governo e por alguns artistas que são apoiadores desse governo. Que a cultura gera emprego. São 5 milhões de empregos no Brasil gerados pela cultura. 25 bilhões de reais que a cultura gera por ano pra economia brasileira. Então é importante a gente deixar isso bem claro pra acabar com essas fake news que esse governo dispara sobre nós, artistas, né? Tem Paulo Miklos no filme. Tem Paulo Miklos no filme. Maurem Miranda. Leandro Daniel, que ganhou o prêmio no Festival de Gramado como melhor ator coadjuvante. O Paulo é muito incrível, né? O Paulo é muito incrível. Ele é o Eugênio. O filme conta a história do Eugênio, que é um escritor. Não fala muito que a gente vai ver hoje. Ele é um escritor de uma revista em quadrinhos e o personagem que faz muito sucesso dele é o Jesus Kidd, que é o meu personagem no filme, que é um cowboy. É o seu personagem. É o meu personagem, é. O Paulo é o protagonista e eu dou vida ao personagem título do filme. E ele tá na merda, literalmente, porque primeiro que o Brasil, hoje em dia no Brasil quase ninguém lê mais, né? Segundo que o Western tá em... o gênero que ele escreve é o Western, então já não tá ninguém mais tá interessado em Western. Então ele tá na merda, literalmente. A editora cancela o contrato dele, não vai mais publicar Jesus Kidd e ele acaba recebendo um convite que, teoricamente, parece ser a solução pra vida dele. Que é escrever um roteiro de cinema, só que pra isso ele tem que ficar trancado num hotel decadente durante três meses sem sair desse hotel, confinado nesse hotel. E aí várias coisas loucas e divertidas vão acontecer com o Jesus Kidd e o Eugênio confinados nesse hotel. E depois você vê que o que vai acontecendo é o filme, enfim, existe uma analogia e tal. É muito interessante, muito divertido. E olha só, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim, mas pra fazer uma última pergunta, antes do nosso quadro, que você se prepara pra ele, é muito cedo pra te perguntar se você prefere atuar ou produzir, ou você já... Não, eu prefiro atuar. Eu só produzo pra atuar. Eu só vou produzir coisas que eu possa atuar. Ou vai ser 50-50. O meu tesão não é produzir, o meu tesão é atuar. Eu produzo pra criar oportunidades diferentes pra mim, pra criar oportunidades que não me convidariam pra fazer, como, por exemplo, jamais me chamariam pra fazer um cowboy no cinema. Não que eu sonhasse em fazer um cowboy, mas eu encontrei uma história que é boa, divertida, gostosa, e que tinha um personagem que era um cowboy, que não é o protagonista. E falei, vou produzir isso. Por que não? Não produzi uma coisa pra ser protagonista também. Eu queria contar uma boa história e fazer um belo de um filme. Acho que Jesus Kid cumpre brilhantemente a função da cultura, que é entreter, levantar reflexões, questionamentos, críticas sociais e políticas, e criar uma memória do absurdo que o Brasil se tornou sob o governo nefasto que a gente tá vivendo agora do Bolsonaro. Bizarro de censura, enfim. E acho que a gente consegue rir disso e é uma grande vitória, sabe? Acho que o filme vai ficar pra sempre na mente dos brasileiros que virem nos cinemas, principalmente porque é um filme que cresce no cinema, porque tem muito sangue, tem uma pegada meio tarantino, sabe? Então é legal ver no cinema. Esse mês, então, nos cinemas... Junho? Em junho, Jesus Kid, nos melhores cinemas, a gente conseguiu, com muita luta, estrear em nove capitais. É uma batalha, né? 14 salas de cinema. Uma batalha porque a gente não tem protecionismo, então você, pra lançar um filme, você concorre com os blockbusters americanos, né? E os donos de cinema querem, obviamente, o filme que dá mais... Bilheteria. Bilheteria. E eles vêm com uma grana enorme. Eu tenho 40 mil reais pra lançar o filme, pra distribuir o filme. Ô, Sérgio, e como é que é a história de distribuição? Ele sai do cinema e ele vai pra algum streaming? Não, geralmente. Ele já estreou junto no streaming. Ah, estreia junto. A gente estreou no cinema e no streaming também. A gente tá no YouTube, a gente tá nos streamings alternativos. Não nenhum desses, Netflix, Amazon da Vida. Eles estão muito focados em cinema comercialzão. A gente quis fazer uma coisa mais alternativa, que a pessoa vai lá, paga 15 reais e vê no YouTube o filme completo, entende? É mais democrático dessa maneira, eu acredito. Bem, e aí a gente vai pro nosso quadro final? A história é a seguinte, tem um quadro nesse programa que se chama Fato ou Fake? Eu vou mudar esse nome. Depois eu vou mudar esse nome, eu tô achando esse nome muito clichê. Eu não quero Fato ou Fake não. Mas a história é a seguinte, a gente pesquisou algumas coisas a seu respeito, ou a gente simplesmente surtou e inventou da nossa cabeça, e a gente vai soltar aqui e o Sérgio vai falar se é Fato ou se é Fake. Quer começar? Pode começar. O Nel sempre deixa a bomba pra mim, sabe? Eu posso começar? Quer que eu comece? Não, eu quero começar. Então vai. O Sérgio Maroni deu uma declaração falando que o look favorito dele é ficar pelado em casa. Fato ou Fake? Fato. Ah! Olha! Então, gente... Eu não dei essa declaração, mas eu adoro. Não dei, eu vendei isso. A primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar a roupa, eu adoro ficar pelado. Todo? Todo. Então a gente pode colocar depois o endereço, porque daí os vizinhos... Você mora em prédio ou casa? Eu moro em prédio, mas é indevassável. Eu tenho isso, Nel. O vizinho vai fazer o que? Você vai ter que dar uma mudança. O vizinho pode ver um pedacinho. Eu tenho uma floresta na minha frente, a floresta da Tijuca. Você vai ver um pedacinho já, né? Se for no cinema, você vai ver quase tudo. Ah, então. Pronto. Então tem que assistir. Já existe. Muito mais fácil do que ficar lá com o Neto. Você já fotografou o Nu? Já, já. Principalmente no começo de carreira, assim, como modelo. Você lida tranquilamente com o Nu? Sim. Eu acho que... Deixa eu só fazer um parênteses. Acho que isso é uma coisa de aquariano, sabia? Será? Eu acho. Eu nunca pensei. Eu acho que eu conheço algumas pessoas. Você é de 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. É o mesmo dia da Sabrina. Exato. Aquarian é ré ré ré. Mesmo dia, mesmo ano, tudo. A gente é igual, eu sabia. 4 de fevereiro de 81. E eu acho que a galera de aquário, de fato, estou falando também por conta de uma amiga que eu tenho em Brasília, a Luciana. E a galera de aquário é muito para a Freitex com relação a... A gente pode pedir para o pessoal colocar nos comentários aqui para ver quem se identifica de aquário para ver se... Eu acho bacana isso. Não tem muito pudor, né? Eu acho que está muito dentro dessa coisa do aquariano ser transgressor. Eu acho. De querer transgredir. De livre. Porque tem isso também. Exato. Você é uma alma livre. Vai, Daniel. Faz a sua pergunta. Faz a sua declaração. Essa notícia aqui, ó. Sérgio Maroni declara ser viciado em filtros de redes sociais e não posta vídeos ou fotos sem utilizar tais recursos. Não. Não. Você aparece... Sim. Super natural no Instagram. De vez em quando eu uso um filtro ou outro, mas no Stories, no Feed, nunca. Não fica preso a isso. Não, de forma alguma. Até porque, como eu disse, eu sempre me cuidei. Acho que estou com 41 anos. Muito bem cuidado. Me vejo hoje em dia. Me gosto muito mais do que aos 20 anos, por incrível que pareça. Legal. Eu vejo o Sérgio hoje. Eu sou muito... Acho que estou muito melhor do que 20 anos atrás. Você faz zero retoque em foto? Zero. Zero. Principalmente de Instagram, gente. Ah, eu faço. Não. Assim, você vai fazer uma campanha, não sei o que lá. Um exemplo a não ser seguido, um exemplo a ser seguido. Aí você vai fazer uma campanha, tem um tratamento, às vezes, de uma foto ou outra. Não, mas uma selfiezinha que você vai postar... Nunca. Não tem nem Facetune. Imagina se eu tenho tempo ou saco pra isso. Não tenho saco pra isso, cara. Eu sou suspeito porque eu sou autodefensor de que a gente tem que cuidar da pele, a qualidade da pele, pra imprimir bem nas fotos, nos vídeos. E assim, uma coisinha ou outra vai aparecer. De vez em quando a gente vai ter uma acne, de vez em quando você vai ter uma... Quando a forma vai ficar mais velha, vai aparecer uma linha ou outra. E isso não vai fazer com que você fique menos bonito. Exatamente. Não, mas eu não estou falando disso, não. Às vezes eu tiro um pneuzinho quando eu estou... E às vezes eu também dou uma enxadinha no braço, assim, pra ficar mais... Nada que a dieta e academia não façam pra você, né? E eu fazia também aqui na Careca, mas agora eu fiz o implante e tá de boa. Não, eu quando uso o filtro é pra deixar um pouco mais bronzeado. Porque eu gosto de ficar bronzeado, não tenho muito saco pra tomar sol, nem tempo. Então, assim, eu quando uso algum filtro é pra bronzeado. Mas no Rio você não vai muito à praia? Não, não frequento a praia quase. Você mora na praia ou na floresta? Eu moro na Gávea. Meu apartamento dá pra floresta da Tijuca. Eu tenho um puta visual legal do Rio de Janeiro. Tenho lá um balcão, uma varanda, onde eu tomo um sol com o meu chuveirão e tal. Onde eu planto meus orgânicos. Mas eu raramente vou à praia. Eu vou à praia, assim, pra andar de bicicleta, pra ficar na praia no Rio de Janeiro. Não é muito a minha praia, porque, sei lá, eu acho um mar gelado do Rio. Se eu tô na Bahia, eu passo o dia na praia, dentro d'água. É uma delícia. Aí eu gosto de ir à praia. Eu acho que você era meio rato de praia. Mas no Rio, não. Não. Você é mais paulista? Você é nascido em São Paulo, mas você é mais paulista ou mais carioca? Você se considera assim? Sem dúvida nenhuma, é mais paulista. É, né? É. Eu acho o Rio lindo. Adoro admirar o Rio da minha casa. Eu, graças a Deus, tenho uma vista incrível do Rio de Janeiro. Eu vejo desde Cristo Redentor até o Pão de Açúcar, os fogos de Copacabana no Réveillon. Mas eu acho o Rio uma cidade linda, tão judiada, tão, sabe? Você sai na rua, você fede a latrina. A cidade fede a latrina. Por quê? Por falta de saneamento básico, por falta de tanta coisa básica, né? E os prédios são horríveis do Rio de Janeiro, tirando ali Flamengo e Botafogo. A arquitetura do Rio de Janeiro é terrível. Então, o Rio é uma cidade linda, mas porque tem um skyline lindo, uma natureza fantástica. Mas eu não sou muito de viver o Rio de Janeiro. É interessante isso. É triste isso, né? Porque, pra mim, é um dos lugares mais lindos do mundo. E eu peguei um Uber um dia desses no Rio, que me falou uma coisa que marcou pro resto da vida. Que ele tava reclamando muito do Rio e eu falei, ah, mas é a cidade mais linda do mundo. Aí ele falou, do alto. Do alto, exatamente. E eu acho que é... É bem por aí. É isso, né? É isso. Do alto e lá embaixo, realmente, a gente tem esse sentimento de que deu uma parada no tempo, né? E aí é uma cidade linda, mas que pra você viver, não sei, pra mim, pelo menos, que não gosto de boteco e não frequento praia, eu adoro viver em São Paulo. Rio de Janeiro eu gosto de ir, apesar de eu ter minha casa lá, minha casa C lá, eu gosto de ir pra passar uma semana, um mês, dois meses, no máximo, sabe? Viver, eu gosto de viver em São Paulo. Você é mais noturno? Não, 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 não. Eu sou mais de dia, gosto de acordar cedo, treinar, mas eu gosto também de ter bastante opções culturais. Eu acho que o Rio pesa um pouco nesse sentido também, sabe? É boteco e praia. Você tem um ou outro teatro, mas acho que em São Paulo você tem uma infinidade de opções e é muito mais interessante pra mim nesse sentido. Eu sou muito urbano. Eu gosto de cidade, eu gosto de cultura, efervescência cultural e acho que São Paulo, o Rio deixa a desejar um pouco com relação a isso. Sérgio Maroni já comprou uma peça de roupa ou sapato. Quanto você calça, Sérgio? Eu calço 46. Meu Deus. Que não era do tamanho dele porque ele amou muito. Na vida? Não, acho que não. Já, já comprei uma vez num outlet. Aquela que vale a pena, né? Aquela que vale a pena, eu falei, caramba. Tava maior ou menor? Tava menor. Puta, eu ia ser 47? Não, mas porque menor é sacanagem. Não, menor não dá. Era sapato? Era uma bota. Tem que tirar palmilha, você sabe, né? Um truquinho. É. Tira palmilha, dá uma ajudada. Mas ele assim adiantou. Era 44, cara, você imagina? De 44 a 96. E você conseguiu usar? Algumas coisas. Eu me arrependi, nunca mais caí nessa também. Aprendi a lição. Mas usei um pouco, claro, pra fazer valer o dinheiro investido. Acho que todo mundo já fez uma loucura dessa, né? Eu acho que já. Eu fiz bem recentemente. Sérgio Maroni nunca dormiu sem escovar os dentes e fazer sua rotina de skincare? Não, já dormi algumas vezes, sim. Já escapou? Já, já escapei algumas vezes, sem dúvida. É o que eu disse, eu não tenho essa disciplina toda de fazer isso todos os dias, regrado. Não sou essa pessoa. E, cara, às vezes acontece da gente pegar no sono, vendo um filme e dormir sem escovar os dentes. Enfim, eu não tenho essa... Mas tem uma curiosidade que você é o maluco da escova de dente, né? Isso é verdade? A gente leu isso. É mesmo? Real? Sou. Você até falou que você até associou, achei interessante, você associou o seu skincare com a limpeza da língua antes, não foi? É, total. É bem interessante, você sabe que, coincidentemente, eu dou essa dica para alguns pacientes, enfim, que não lembram do skincare. Eu falei, associo o skincare com escovar os dentes, porque você escova os dentes, a maioria lembra de escovar todo dia, aí você associa. Foi uma ótima associação. É, porque faz parte da minha rotina matinal, né? A primeira coisa que eu faço é raspar a língua, depois escovo os dentes, depois passo o sérum e passo o protetor solar. Nem sempre eu faço tudo isso, às vezes esqueço do protetor, às vezes... Mas essa é a minha rotina matinal, assim. Depois que eu vou tomar café, blá, 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 blá. É um ritual, né? É. Mas faz bem, né, esse tipo de ritual? Eu acho, eu acho, sem dúvida. Só da gente conseguir cumprir esses pequenos desafios, objetivos, né, do dia a dia, eu acho que o cérebro já fica com uma certa satisfação, sabe? Eu estava lendo uma coisa que até você arrumar a cama já é uma coisa que já te dá uma sensação no cérebro de que você está alcançando pequenos objetivos. E isso é muito bom, muito positivo para você começar o seu dia e enfrentar objetivos maiores, enfim, alcançar objetivos maiores. Muito bem. Acabou. Acabou já? Infelizmente, passou voando, né? Passou voando, foi muito bom o papo. Sérgio, te conheço já, acho que, desde que eu cheguei em São Paulo. É, bastante tempo. A gente trabalhou já, muito tempo atrás. Uma vez, a gente trabalhou junto no dia do meu aniversário, 10 de julho. Você foi até para o meu aniversário depois, lembra? Não lembro. A gente fez uma campanha da Motorola, eu acho, mil anos atrás. Depois você fez uma festa na casa da Sabrina, que você foi comigo. Ah, é verdade, é. E você, essa pessoa incrível a vida inteira, queria te dizer que... Foi boa aquela festa, hein? Foi boa. Naquela cobertura ainda, lembrei. É, eu queria dizer que você é uma pessoa incrível. A gente ficou muito lisonjeado quando você aceitou o convite para participar, porque você é muito rico de informação. E é isso que a gente espera que o nosso programa seja. A gente quer falar sobre beleza, falar sobre moda, mas principalmente falar sobre pessoas. E você é uma pessoa que a gente admira muito. Então, assim, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que quem te conhece vai gostar mais ainda. Quem conhecia pouco vai se apaixonar. Se você não conhece, tem o vídeo do Tomate, já falei. Ainda existe. Tem o melhor agora, Jesus Kid. Tem que ir lá no cinema assistindo. Jesus Kid é muito melhor. Jesus Kid mostra muito mais do que o vídeo do Tomate. Verdade. Boa, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigado a vocês. Eu também admiro demais vocês, como profissionais, como pessoas. Um prazer estar aqui, começando esse podcast com vocês. Lisonjeado também com o convite. Obrigado de coração. Prazer estar aqui com vocês. Beijo bem imenso. Beijo, gente. Obrigado a vocês de casa também que estão assistindo. Beijo.